O governo do Rio Grande do Sul é um lixo, é uma vergonha o que esse desgoverno tá fazendo com o nosso estado. Cara, tinha um monte de gente ajudando lá em Canoas, botando barco na água. Agora eles estão proibindo, em boa parte da cidade, da galera botar barco na água. Estão pedindo autorização, estão pedindo habilitação, ver se tem cabimento um negócio desse. Estão pedindo arraes pras pessoas que estão indo lá de jet ski, salvar a vida de outras pessoas. Estão pedindo arraes pras pessoas que têm barco. Ô meu, eles estão bloqueando as passagens com viatura da polícia. Ver se tem cabimento. Cadê o governador do estado? Que era pra deixar tudo liberado, que era pra avisar a população. Gente, precisamos de barco, precisamos de helicóptero, precisamos de insumos. Não, ele tá lá recebendo Lula. Eu acho que ele queria estar indo pro show da Madonna, isso sim. Aí é o seguinte, eu na minha inocência, quinta-feira de manhã, no primeiro horário, eu mandei uma mensagem pro Eduardo Leite, falei assim, Professor, ó, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Pensando que ele ia me dizer, sim, cara, se eu sou governador do estado e um influenciador do meu tamanho me chama, eu já ia dizer, cara, posta as coisas, pegue ajuda, manda dinheiro, mobiliza as pessoas. A resposta dele, em resumo, foi praticamente assim, ó. Meu, deixa pra mim que eu sou canhoto. Foi isso que ele falou. Sabe o que eu tô entendendo nesse momento? Nas próximas eleições, tá? Querendo se promover, querendo ser o herói e efetivamente não tá fazendo bosta nenhuma. Porque quem tá salvando o estado não é o governador, não é tu, tá, Eduardo Leite? Pra tu ficar sabendo se em algum momento tu acha que é tu, não é tu, não é o estado, não é o Lula, não. Quem tá salvando o estado são os gaúchos, essas pessoas que estão salvando o Rio Grande do Sul. Então todo dia, dia e noite, tem gente que tá dois dias seguidos botando a cara dentro da água, morrendo atrás de comida, arriscando a própria vida pra salvar outras vidas. Então, assim, vocês não vão facilitar, não vão ajudar. Não dificulta o caralho. E eu vou dizer pra vocês, eu vou ir pra rua de novo, eu vou ajudar e se parar na minha frente, eu não quero saber se é polícia, se é governador, se é a puta que pariu, eu vou tocar o carro por cima. Empurrando, conseguimos empurrar lá pra cima. Eles estavam falando que os carros estavam trancando, ok, mas vão levar no braço, tá ali o exército parado. Agora bloquearam aqui, botaram um ônibus aqui, só com autorização pra subir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.